Terça-feira dia 23 de julho e esse é mais um vídeo de agenda do YouTube do ComprecarTV e olha só pessoal atrasei o dia da data do vídeo de agenda porque vai ter comparativo no canal aliás o comparativo certo porque eu tô dizendo isso a gente tem aqui BYD Song Plus aqui o modelo 2025 que tem a bateria maior em relação àquele primeiro que a gente conhecia e temos também o Ravel H6 P-Heavy só que esse Ravel aqui é o 19 que é o que foi recentemente apresentado com bateria de 19 kWh ora por que eu tô dizendo comparativo certo porque se vocês procurarem no YouTube vocês vão ver que no passado alguns outros canais fizeram uma comparação que não tinha nada a ver pegaram o Ravel H6 que tinha bateria de 35 kW tração integral e compararam com o Song o outro Song né que tinha só tração dianteira e ainda uma bateria menor quer dizer só porque os dois carros eram plugins compararam os dois carros não tinha nada a ver aquele comparativo estava errado aquilo então agora nós temos o comparativo efetivamente certo porque os dois modelos aqui tem praticamente a mesma potência de bateria então aqui 19 kWh aqui 18,3 kWh os dois modelos são somente tração nas rodas dianteiras e os dois modelos são híbridos plugins então nós vamos fazer sim esse comparativo detalhadamente aceleração consumo seguro tecnologias carregamento tudo aquilo que vocês querem saber e a chance do vídeo de agenda é vocês mandarem aí as suas perguntas né mas antes de eu falar um pouco mais desses dois modelos vou aproveitar o vídeo de agenda para falar de um terceiro carro que tem aqui vocês estão vendo que eu coloquei em uma posição diferente tá vendo ele não tá inclinado por quê porque ele não faz parte do comparativo aqui é uma outra matéria tô falando aqui do jipe compas na versão blackhawk esse aqui que é um combustão raiz né carro é puramente a combustão que traz aquele motor fantástico 2.0 hurricane inclusive a gente já tem matéria desse carro no canal aí você deve perguntar mas o que você tá fazendo de novo com um carro que já tem a matéria completa bom quando eu coloquei a matéria desse carro no canal e também coloquei a matéria do commander a gente sempre faz aqueles nossos testes de consumo né ah mas um monte de gente reclamou lá não que essas médias que vocês fizeram não existe mas teve um monte de crítica nesse sentido então eu peguei de novo o compas aqui na versão blackhawk que aqui eu quero fazer uma matéria muito compreensiva com a questão do consumo inclusive com controle de bomba para saber o erro do computador de bordo a gente vai testar o carro em várias situações né situação de cidade situação estrada situação mista vamos viajar com o carro inclusive eu vou levar esse carro aqui para um evento que a jipe vai fazer não posso falar ainda do que que é mas vocês vão ver no canal e esse carro vai para viagem né então a gente vai fazer uma matéria bastante compreensiva aqui e se quiser saber mais alguma coisa a respeito do compas blackhawk aproveita e manda pergunta porque se eu não respondi já lá na primeira matéria de avaliação a gente vai responder agora é um carro conectado tem o advento inteligência mas vamos voltar aqui vamos voltar aqui que esse é o comparativo que todo mundo estava querendo ver né dois modelos aí que hoje custam praticamente a mesma coisa no mercado mas tem muita história aqui diferente porque desde que a gwm chegou no mercado brasileiro ela dá uma garantia de cinco anos sem linhas finas então é uma garantia completa do carro inclusive a gente viu já viu isso no comparativo que eu fiz do BYD Dolphin Plus com hora 03 GT quando a gente vem aqui no carro da BYD uma garantia era uma garantia de cinco anos agora é uma garantia de seis mas tem alguns detalhes aí na garantia isso mudou como é que está hoje nós vamos falar sobre isso mas vamos falar aqui do Song Plus porque pessoal vocês viram que a BYD recentemente lançou aí o Song Pro muita gente acha que o Song Pro é exatamente esse carro com menos equipamento não é tá tem algumas diferenças estruturais vamos ver aqui por dentro o carro para a gente poder falar um pouco de algumas coisas que a gente tem aqui no Song Plus primeira coisa que o Song Plus tem um painel que é diferente aí do Song Pro então o Song Pro ele não tem esse painel com a parte superior aqui né ele é uma tela que fica aqui projetada então o Song Plus já tem esse painel mais tradicional você tem esse mostrador que é mais amplo o Song Plus também tem sistema de iluminação interno do carro aqui tá vendo ó contorna o carro de fora a tem a central multimídia que como vocês já sabem aquele esquema da tela que gira né você pode colocar ela na vertical você pode colocar a tela aqui na horizontal já vem o mapa de GPS embarcado inclusive esse mapa aí é bem legal tem muita coisa interessante no mapa da Telenave vamos falar sobre isso a gente tem aqui um console bem organizado tem aqui o modo EV do carro para usar ele modo 100% elétrico modo híbrido sistemas de assistência freio de estacionamento aqui é um carregador celular por indução tem modos de condução a gente tem aqui o descansa abraço aqui tem porta objetos você vê que o banco do carro mistura tons diferentes né então você tem um couro micro perfurado inclusive esse carro aqui tem sistema de banco ventilado nós vamos falar sobre isso tem teto panorâmico se a gente olhar aqui tem o teto panorâmico também na parte traseira desse carro veículo 100% elétrico normalmente tem esse assoalho totalmente plano né por conta da bateria você não tem geralmente túnel central tem um bom espaço aqui você consegue mudar a inclinação do banco traseiro que acaba sendo bem interessante o carro também conta aqui com porta-malas com acionamento elétrico né para maior comodidade tem um pouquinho mais de espaço aqui na parte de baixo quando você levanta dá para guardar mais algumas coisas inclusive esse carro quando vai para o cliente tem um carregador portátil essa unidade que veio para mim tá sem o carregador portátil mas o carro acompanha aí tem um carregador portátil e aí o porta-malas com acionamento elétrico tem freio a disco aí na traseira tem suspensão totalmente independente e eu vou pedir a pro nosso câmera dar uma volta aqui para mostrar que a tomada de carregamento desse carro vocês vão ver uma tomada ac do tipo 2 né um carregador motor monofásico você vê aqui que só tem o l1 não tem o l2 l3 potência máxima aqui de carregamento desse carro em 6.6 quilowatts nós vamos falar do tempo de carregamento né e aqui no carro da byg você tem uma receita que tem um motor 4 cilindros 1.5 litro 1.5 litro aspirado né e tem um motor elétrico que trabalha junto com o motor a combustão então esse carro sempre bom dar uma olhadinha aqui na colinha que esses números às vezes acabam confundindo a gente pois bem o motor elétrico desse carro ele vai ter aí uma equivalência de aproximadamente 197 cavalos aproximadamente isso e aí o motor a combustão desse carro aqui tem 105 cavalos porque aqui nós temos um esquema onde é o motor a combustão é mais um gerador para o sistema do motor elétrico e o que traciona normalmente o carro é o motor elétrico existe uma potência combinada sim existe uma potência combinada entretanto essa potência tem uma potência combinada são situações meio específicas e aí no caso do motor a combustão existe uma única marcha que o motor a combustão se liga as rodas em velocidade constante na estrada mas eu vou explicar tudo isso para vocês aí para vocês entenderem direitinho como é que o negócio funciona bom aí nós temos aqui o ravel pi heavy 19 então quando o ravel foi lançado no mercado brasileiro ele tinha ou a versão híbrida heavy que tinha uma bateria bem pequenininha de 2 kW e você não conseguia carregar aquela bateria era um motor a combustão carregava ou você tinha a versão com uma bateria bem maior né o 34 que aí era uma bateria bem maior 34 kW aí você tinha um sistema de tração integral né motor elétrico traseiro motor elétrico dianteiro mais motor a combustão bom uma coisa que muda do ravel para o carro da BYD é que aqui é um motor 1.5 litro turbo ele é turbo alimentado é diferente no carro da BYD é 1.5 aspirado aqui é um motor turbo também temos um motor elétrico aqui na dianteira inclusive a BYD a GWM divulga esse carro aqui com uma potência máxima combinada e aí tem até um número que acaba surpreendendo um pouco porque a GWM fala que o carro tem 326 cavalos com 54 kg de torque enquanto que o BYD tem aí aproximadamente 40 kg de torque a potência divulgada 235 eu acho às vezes que a GWM superestima um pouco esses números pela conta aritmética que ela faz aqui mas a gente vai testar aceleração de 0 a 100 dos dois modelos justamente para a gente ver aí como é que funciona qual deles que vai melhor qual deles tem melhor autonomia pois bem o carro da GWM como carro da BYD também tem sistema de sensação completa você pode ver que os dois tem radares frontais né os dois tem câmera no para-brisa sistemas de assistência condução os dois carros tem farol iluminado em LED vamos dar uma olhada aqui no carro da GWM por dentro também quando a gente olha o carro da GWM aí a gente já vê uma solução um pouquinho diferente aqui no carro deles né tem a central multimídia mas aí ela não chega assim uma tela tão grande você também tem mapa de GPS embarcado aqui no carro da GWM né você tem um console que aqui eu diria um pouco mais simplista você vê menos botões aqui né muito menos botões você vai controlar mais coisas desse carro aqui pela tela da central multimídia inclusive daqui a pouco ele vai mostrar aqui ó temos aqui o carregador embarcado que aparece aqui nessa tela o painel à frente do motorista aí ele tem uma tela que tá vendo ela não é protegida por uma parte superior né você tem aqui uma tela um pouco diferente nesse carro interior também do banco aqui forrado em couro o banco também tem sistema de ventilação console aqui ele é um pouquinho mais alto você tem espaço aqui na parte de baixo o carro também tem teto panorâmico como vocês podem ver na parte traseira também temos aqui um bom espaço uma pequena diferença que o carro da GWM tem para o carro da BYD você pode ver ó é um assoalho plano praticamente mas tem um pequeno desnível aqui na parte central quando a gente compara com o carro da BYD mas os dois carros tem um ótimo espaço aqui no banco traseiro também temos o porta-malas com acionamento elétrico muita gente vai perguntar os dois têm acesso hands-free sim ou não nós vamos testar isso vamos mandar para vocês porta-malas aqui também quando você levanta você vê aqui espaço para guardar mais algumas coisas esse aqui tá com o carregador portátil que acompanha o modelo mas eu vou chamar atenção para vocês de algumas coisas né porque por exemplo também tem tomada de carregamento tem tomada de carregamento aqui está aqui a tomada AC do tipo 2 monofásica qual é a diferença esse carro tem a conexão CCS então você está naqueles carregadores de estrada de alta capacidade aqui dá para carregar o carro o song não ele só tem o carregador de corrente alternada que é o carregamento lento então aqui você tem um carregador CCS aqui você tem um carro declarado com mais potência com mais torque a bateria um pouquinho maior lá é 18,3 aqui é 19 os dois carros são conectados tá os dois carros têm aplicativos para você usar no celular eu vou ver se eu consigo acesso aos dois aplicativos até para a gente fazer uma comparação aí dos dois aplicativos vamos falar também de como é que são as condições de venda dos dois modelos aí nas concessionárias ou seja aqui nós temos o comparativo como tem que ser feito né os dois carros agora ambos híbridos plugins ambos com as baterias praticamente iguais e o preço de vendas dos dois curiosamente também praticamente iguais os dois carros conectados os dois carros com mapa de GPS se embarcado ou seja tem muita coisa próxima aqui nos dois modelos né sistema de assistência à condução e a gente vai fazer aquele comparativo muito detalhado portanto você quer saber alguma coisa dessa disputa né song plus versus rava o h6 p heavy 19 a chance de mandar a pergunta é agora e também não vamos esquecer né a nossa matéria de conferência aqui de consumo do compas na versão black rock aí alguém vai perguntar assim não mas por que que você não põe o compas no comparativo porque são coisas diferentes né aqui nós temos um veículo puramente a combustão motor equivalente a 272 cavalos torque de 40 kg esse carro tem tração integral né então esse carro aqui tem uma outra proposta que é diferente daqueles aqui não tem eletrificação lá são carros eletrificados então são produtos que atendem públicos diferentes gente só vou dar um exemplo para vocês esse carro aqui quando a gente fala de potência e torque pode até parecer que é que é igual mas esse carro aqui vai a 230 km de velocidade máxima por conta do motor a combustão esses dois aqui híbridos plugins tem velocidade máxima limitada eletronicamente em 180 vocês estão vendo são coisas diferentes são propostas diferentes para clientes diferentes então temos aí a matéria do compas de de cheque de viagem teste controle de consumo vamos ver se a gente faz alguma coisa de conectividade também nesse carro porque o advento interna de 100 muito legal e o comparativo desses dois então chance de mandar aí as perguntas é agora porque tem muita coisa legal para a gente explicar aqui são várias diferenças por exemplo o carro da gwm tem um sistema de estacionamento totalmente automático carro da bio id por exemplo não tem esse sistema totalmente automático vocês veem que temos aqui propostas que apesar de iguais têm as suas diferenças eu jorge augusto e toda a equipe do comprecar tv aguardamos aí as suas interações porque esse comparativo eu tenho certeza vai dar muito o que falar aí no nosso canal o o o o o o o